Eu sei, eu só sei que é muito, muito bom. O Zé Bolacha ou biscoito, ele vai aparecer aqui já já. Combinado, então, você fica com a Ana Maria, o bolo de biscoito, ótimo dia e até amanhã. Olha, é melhor ser alegre que ser triste, a alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz do coração. Hoje é dia nacional do samba, nosso grande patrimônio cultural. Saravá, até amanhã. Bom dia, Brasil. Oferecimento Fiat.